olá pessoal seja bem vindo ao canal estilingue natural silvaneiro da cruz santos se você não é inscrito no canal e inscreva-se ativa o sininho para receber as notificações hoje vou mostrar mais um trabalho finalizado um trabalho artesanal feito à mão estilingue de pesca né cliente me encomendou estilingue de pesca tem uma pegada boa é tá com uma tubular né a 202 tem a opção pra pra fita né tubular que também essa furação pega a 201 olha que coisa linda essa madeira os veios essa única está com fiel de couro detalhe aqui da madeira do coração de negro duas cores aqui né brancal a parte escura da madeira e é isso aí pessoal até o próximo vídeo um forte abraço tchau tchau